Oi, Sirianus! Na aula de ciências de hoje, vamos estudar o lago. Algumas criaturas vivem na terra, como os duendes. Algumas criaturas vivem na água, como os peixes. Outras ainda vivem na água e na terra, como... Os sapos! Ótimo, Ben. Quem sabe dizer o que os sapos gostam de comer? Sorvete! Oh, não, princesa Holly. Será que alguém sabe? Eu sei. São moscas? Correto, Barnaby. Sapos comem moscas. Vocês gostariam de saber de onde vêm os sapos? Sim! Sim, sim! Muito bem. Aqui está. Os sapos botam vários ovos pequeninos. Eles não se parecem com sapos. Temos que esperar alguns dias para ver. Bem, agora quem vai tomar conta dos nossos ovinhos? Eu vou! Mesmo, princesa Holly? Sim, por favor. Pois, muito bem. Eu vou ajudá-la a levá-los para sua casa no pequeno castelo. Oba! Papá! Olá! Papá Plum! Papá Plum! Olá, princesa Holly. Como foi a aula hoje? Foi demais! Nós aprendemos tudo sobre ovos de sapos. E eu tenho o dever de casa pra fazer. Isso é muito bom. Olá, Babá Plum. Onde quer que põe os ovos de sapo? Minha nossa! Ovos de sapo? Você sempre disse que eu devia aprender mais sobre a natureza, Babá. Sim. Mas eu não esperava que fosse na minha cozinha. Foi super legal hoje, mamãe. Aprendemos tudo sobre sapos. E eu tenho o dever de casa pra fazer. Muito bem, querida. Boa noite. Boa noite, mamãe. Amanheceu! Bom dia, ovinhos! De onde saíram esses peixinhos? Não são peixes, Holly. São girinos. Olá, girinos! Ahn... O que são girinos, Babá? São sapos bebês. Eles saíram dos ovinhos. Puxa! Sou bastante entendida sobre sapos. Amanhã eles terão mudado de novo. Oh! Eles começaram como ovos de sapos e depois ganharam rabinhos de peixe. E agora se chamam girinos. Você está sabendo bastante sobre sapos. A Babá está me ensinando tudo sobre eles. Gosta de sapos, papai? É claro. Desde que fiquem no lago e não importunem ninguém. Eles são meio pegajosos e nojentos. Papai! Boa noite, Holly. Amanheceu! Bom dia, girinos! Os girinos ganharam pernas! Puxa! Isso é muito legal! Sim, Holly. Mas será mais legal ainda mais tarde. Uau! Mamãe! Quero lhe mostrar uma coisa. O que é, Holly? Venha ver! Não estou mais vendo os meus girinos. Que girinos? Eles devem estar invisíveis. Babá, fez algum feitiço neles? Não, Holly. Então, onde eles estão? Oh, Céus! Eu acho que o rei os achou. De onde veio isso? Querido, mas que escândalo. Por causa de um bichinho... Meus girinos! Seus girinos se transformaram em sapos, Princesa Holly. Girinos? Sapos? Mas o que está acontecendo? Papai, eu falei que eu tinha dever de casa. Venham, sapinhos, por aqui. Este é o meu quarto. E esses são os meus brinquedos. Vamos brincar de esconde-esconde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vou eu, prontos ou não. Achei vocês. Vamos brincar de outra coisa. Pula, pula, pula. Hora de dormir, Princesa Holly. Babá, diga oi para os meus amigos. Fofinho, fofujo, tufo e Ben. Olá. Boa noite, sapinhos. Bom dia, Ben. Você vai sair para brincar, Holly? Estou ocupada, Ben. Estou brincando com os meus sapos. Sapos? Este aqui é muito bom em correr e pular. Eu os chamo de Ben. Até mais tarde. Está bem. Tchau. Passa alguma coisa com esses sapos. Por favor, babá. Eles parecem estar maiores. Como se para isso? Se forem menores, talvez façam mais silêncio. Comedores de moscas e aranhas, encolham para metade do tamanho. Eles estão menores, mas eu não sei como acabei multiplicando-os. Devo tentar o feitiço de novo? Ah, talvez não. Sapinho, sapinho. Sapos, vivem na água. Sim, papai. O papai disse que os sapos vivem na água. Então, vamos transformar o pátio num lago para sapos. Não vamos precisar desta porta. Tchauzinho, porta. Ótimo. Agora podemos encher o pátio de água. Água, água. Please, please, please. Prontinho, sapinhos. Um lago para vocês. O papai vai ficar agradecido. Que estranho. Para onde foi a porta? Minha nossa. Não importa. Vou trazê-la de volta. Ah, não. Desculpe, sapinhos. Holly Tiston, você fez isso? Sim, papai. Você disse que os sapos precisavam de água. Então, eu criei um laguinho para eles. Já chega. Os sapos devem sair. Vão embora. Jô. Oi, Holly. Você está bem? Não. O papai disse que tenho que mandar os sapos de volta para o lago. Mas eles não querem ir. O que precisamos é de um bom plano para transportá-los. E duendes são ótimos em criar planos. E eu sou um duende. Então, qual é o seu bom plano? Vamos brincar de sapo pula. Você pula por cima de mim e eu pulo por cima de você. Opa! Opa! E como é que isso vai ajudar? Opa! Opa! Olha, eles estão nos seguindo. Opa! Chegamos ao lago. Perfeito, Bear. Ainda bem que eles não estão mais no castelo. Mas, papai, vou sentir falta deles. Não se preocupe, Princesa Holly. Eles voltarão ao castelo um dia. Por quê? Os sapos sempre voltam ao lugar onde nasceram. Para botar seus ovos. Opa! Legal! A Dona Bruxa Então, a bruxa prendeu a fada e todos os duendes numa grande gaiola. Socorro! Socorro! Gritaram eles. He-he! Eu nunca soltarei vocês! Disse a bruxa. Essa não! Por que ela prendeu todas as crianças? Porque a bruxa era muito malvada e as crianças estavam perturbando ela. Ah! Toda aquela caçada deixou a bruxa com fome. Então, ela comeu um bolo velho mofado. Nhaque, nhaque, nhaque. Eca! Por que ela comeu um bolo velho mofado? É o que as bruxas comem. E bebeu um copo de leite estragado. Glup, glup, glup. Eca! Depois disso, ela caiu no sono. Ronque, ronque, ronque. Ela dormiu! Disse a fada. Rápido! Vamos fugir! Então, os duendes quebraram a porta da gaiola e a princesa fada pegou sua varinha de volta. Uuuu! E aí? A bruxa acordou. Ah! Voltem já pra gaiola! Gritou a bruxa. Mas a fada já havia lançado seu feitiço. Zip! Pim! Bambalá! Mágica da bruxa, acabe já! Num segundo, todas as crianças foram libertadas. E a bruxa, pesada de tanto que comeu, não conseguiu pegá-las. E fim! É viva! E o que aconteceu depois, mamãe? Ah, a bruxa foi repreendida por ser tão malvada e teve que lavar pratos pelo resto da vida. São terríveis as bruxas. Ainda bem que elas não existem de verdade, não é mesmo? Ah, elas existem sim. Eu conheço uma que mora na floresta. Você jura? Juro. Posso levá-los para vê-las se quiserem. Mas ela não vai prender a gente numa grande gaiola? Não. Às vezes as bruxas ficam um pouquinho malvadas. Mas só quando realmente a perturbam muito. Mamãe! Você acha que devemos ir ver a bruxa? Sim. Por que não? A Baba Plum vai protegê-los. E poderão ver por si mesmos o quanto as bruxas são repugnantes. Então andem! Vamos lá! Tchau! Divirtam-se! Tchauzinho! Baba Plum! Como as bruxas são? São assustadoras? Nem tanto assim, crianças. Mas as bruxas são meio fedidas. Uuuu! E as bruxas usam magia para fazer feitiços malvados? As bruxas dificilmente usam magia. E, aliás, elas não são muito boas nisso. Chegamos! Esta bruxa não faz um feitiço há mais de cem anos. Uuuu! Toque, toque! Quem é? Babá! Que babá? Babá Plum! Oh, babá Plum! Por favor, entre! Que surpresa! Uma fada de verdade! Um duende! Sim! Esta é a princesa Holly e o duende Ben! Aproxime-se para eu poder olhar melhor para vocês dois. Viram? Ela não é nada assustadora. Só um pouco fedida. O que disse? Não toquem nada, crianças. Por que nós não podemos tocar? Porque é tudo muito sujo. O que disse? Não se preocupe, querida. Eu só queria mostrar às crianças como vive uma bruxa de verdade. Ah, entendi. Vocês aceitam leite de rato e bolo de minhoca? Ah, não. Muito obrigada, dona bruxa. Desculpa, mas já comemos. Oh, dona bruxa, nós podemos fazer algumas perguntas sobre a vida de bruxa? É claro. Perguntem o que quiserem. A senhora é boa em fazer magia. Bom, eu não gosto de usar mágica hoje em dia, porque... Eu disse. As bruxas não são boas em mágica e elas nunca usam. O que disse? Oh, dona bruxa, se a senhora usasse mágica hoje em dia, o que a senhora faria? Estou aposentada. Então, a senhora não fica mais caçando fadas e duendes? Ah, eu não uso, não. Bem, as bruxas não fazem mais nada. Elas só têm um cheiro esquisito e fazem bolos horríveis. O quê? Quanto à mágica, são completamente inofensivas. Ela não deve saber nem fazer um simples feitiço de transformação. Eu sei sim. Então, por que não muda este papel de parede horroroso? Ora... Ou deixa essas poltronas mais confortáveis. Babá Parishá! Podia fazer bolos gostosos. Eu estou avisando. Ou criar roupas novas. Olha, se você mudar mais uma coisinha... Um pouco de maquiagem. Lamento ter que congelar a Babá Plum. Ela foi muito rude comigo. Acho que a Babá não teve a intenção de ser rude, Dona Bruxa. Talvez não. Mas ela foi. A senhora vai deixar a Babá Plum congelada para sempre? Não. Se a Babá pedir desculpas, ela pode ir. Ô, Babá Plum, peça desculpa, Dona Bruxa. Eu não vou pedir desculpa. Eu só estava tentando ajudá-la, sua bruxa rabugenta. Então, não vai deixar a Babá Plum ir? Não. Ela precisa de ajuda. Tudo bem se fomos embora, Dona Bruxa? É claro. Vocês dois foram companhias muito agradáveis. Qual é o plano? Nós temos que avisar o rei. Sim. O papai pode repreender a bruxa. E ela soltará a Babá. Tchau. Ah, tchau. Muito obrigado por nos receber, Dona Bruxa. Sim. Obrigada, Dona Bruxa. Adeus. Tchau, sim. Rápido, corre. Papai! Papai! A Babá Plum deixou a Dona Bruxa muito zangada. E agora a Babá está presa como uma estátua. Puxa vida. Papai! Se não fizermos alguma coisa, a Babá Plum vai ficar congelada para sempre. Hum. Nós nunca mais veremos a Babá. Que triste. E não haverá mais jantares deliciosos aqui. Sem jantares? O quê? Babá Plum congelada! Isso mesmo! Mostre-me onde a Dona Bruxa mora. A Babá Plum foi rude com a Dona Bruxa? Um pouco. Hum. As bruxas podem ser meio ranzinzas. Você vai repreender a Dona Bruxa, papai? Não. Eu tenho uma ideia melhor. Quem é? Rei Tistel. Que Rei Tistel? Hum. Rei Tistel. Rei Tistel. Oh! Vossa Majestade. Você deve ser a Dona Bruxa de quem tanto ouvi falar. Por favor, me deixe explicar. Sobre sua inteligência, sua gentileza e sua beleza. Sem falar de seus pratos maravilhosos. Aceita o bolo de minhota? Não, obrigado. Eu soube que você congelou a Babá Plum. É verdade, mas eu... Eu entendo completamente o porquê de ter feito isso. Entende? A Babá Plum pode ser muito rude às vezes. Mas não é nada, nada inteligente. Sim, bom, mas... Tenho certeza de que sendo tão inteligente e gentil como você é... E sabendo que a Babá não tem como mudar... Você a soltará desta vez. E além do mais, como vê... Preciso da Babá para fazer o meu jantar. Eu posso fazer o seu jantar, Majestade? É muita gentileza. Eu já ia mesmo cozinhar uns sapos no buraco. Mas eu preciso da Babá Plum de volta. Eu entendo. Só um minutinho. Diga, obrigada por me receber, Babá. Obrigada por me receber. Adeus, Dona Bruxa. E foi um prazer conhecê-la. Fico muito honrada, Majestade. Adeus. Adeus. Papai, você não repreendeu a Dona Bruxa em nada. E o senhor disse que a Dona Bruxa era bonita. Mas ela é muito feia e fedida. Ora, Ben. Tem hora certa para dizer a alguém que ele é feio e fedido. E hora certa para ser... Legal. Hum... Dizer coisas boas para as pessoas sempre contribui para melhor. É bom tê-la de volta, Babá Plum. Obrigada, Holly. Sim. O que será o jantar? Barba Vermelha. O Duende Pirata. Olá, Holly. Olá, Babá Plum. Oi, Barnaby. Oi, Ben. Uma coisa sensacional vai acontecer. O que é? Meu tio Barba Vermelha está voltando do mar hoje. Ele é um duende pirata. Puxa, um pirata. Nós vamos encontrá-lo no rio. Você quer vir também, Holly? Babá Plum, posso ir encontrar o Duende Pirata? Por que não? Oi, papai. Olá, Barnaby. O tio Barba Vermelha chegou? Olha ele aí. Puxa! Baixar âncora! Macacos me mordam, se não é o meu sobrinho Barnaby. Esses são meus amigos, Ben e Holly. Olá, Sr. Barba Vermelha. É um grande prazer, crianças. E eu sou a Babá Plum. Plum é um bom nome, muito bonito. O prazer é todo meu, senhorita. Pois eu sou o Barba Vermelha, o Duende Pirata. Olá, Fred. Olá, Nigel. Tio, como é ser um pirata navegando nos mares? É uma vida estranha para um duende. Longos dias olhando para o mar, procurando barcos. Ninguém para me fazer companhia, a não ser Polly. Polly? Sim, minha fiel companheira. Esta é Polly. Moedas de prata. Somente ela foi minha companhia enquanto navegávamos pelos sete mares. Moedas de prata! A conversa deve ter sido fascinante. Moedas de prata! Você foi um pirata malvado como muitos? Ah, não. Acontece que é muito difícil ser um pirata sendo tão pequeno como um duende. Todos os outros barcos são grandes. Ah, então você não fez nenhuma dessas coisas de pirata? Claro que eu fiz. O que seria um pirata de respeito sem... tesouro. tesouro. E aqui está o meu mapa do tesouro. Puxa! Pois bem, em algum lugar deste mapa está o tesouro escondido. É o mapa do pequeno reino. Isso, mas isso é só o começo, companheiros. Haverá uma grande caça com várias pistas. Não há necessidade de uma grande caça com tanto alvoroço. Posso criar um tesouro para você aqui. Abra-cadabra! Não! Isso é trapaça! Sim, é verdade, Baba Plum. Não é tão emocionante. Está bem. Só queria poupar um pouco de tempo. Hum, tem um X na Campina. É lá que o tesouro está, não é? Só há um jeito de descobrir. Para a Campina! Esperem, podem precisar de paz. Tesouros de piratas costumam ficar enterrados no chão. Viu? É a Fleck e a Strawberry. Olá, pessoal! Olá, crianças! Sou Barba Vermelha, o Duende Pirata. E esta é a minha amiga, Polly. Moedas de prata! Estamos procurando o tesouro escondido. Puxa! Ah, tem um enigma atrás do mapa. O que ele diz? Rosas são belas, o céu é grandão. Junte os dois e onde cavar vocês saberão. Oh! Hum, isso é confuso. Rosas são belas. E o céu é grandão. Mas como a gente junta os dois? Isso é impossível. É bobagem. Por isso, é um enigma, minha cara. É um quebra-cabeça que você tem que montar. Rosas são vermelhas e o céu é azul. Junte os dois e isso vira roxo. Deve estar enterrado embaixo da flor roxa. Ahá! Muito bem! Muito espertas! Vamos lá, Ben. Vamos cavar para achar o tesouro. Sim! Duendes são ótimos escavadores. E somos duendes! Cava sim, cava sim, cava, cava, cava. Cava sim, cava sim, cava, cava. Ah! O que é isso? É outro mapa! Isso mesmo! Você não pode achar o tesouro com uma pista só. Por que não? Não seria divertido, minha linda sereia. O X está marcado na caverna do Gaston. Vamos até lá! Olá, Gaston. Nós achamos que pode ter um tesouro de pirata na sua caverna. Ora, ora. Eu já morei aqui neste lugar muitas luas atrás. Provavelmente antes de você nascer. Gaston gostei do que fez no lugar. Senhor Barba Vermelha, então, o que o Enigma diz? Sim, o Enigma. Sim, eu sou muito pintoso. E ao me deitar, achará uma pista que os guiará. Muito pintoso? O que é? O Gaston tem pintas nas costas. E a cama do Gaston é onde ele se deita. É outro mapa! Uh! O X mostra o pequeno castelo. Impossível! Eu espanei cada cantinho do pequeno castelo. Eu teria encontrado. Deve estar muito bem escondido, minha querida. Para o pequeno castelo! Olá, pessoal. Poeta de prata! Minha nossa! Papai, estamos procurando o tesouro pirata. Meu tio Barba Vermelha, o doente pirata. Vossas majestades. Um pirata, é? Não um pirata malvado, majestade. Um pirata bom. Pois sou o Barba Vermelha, o duende pirata. Bem, então está bem. Então, onde está o tesouro? Hum. No alto do castelo, para o céu devo apontar. E escondido embaixo de mim, é onde a pista está. Isso não faz sentido. Já sei. O telhado fica no alto do castelo. E ele aponta para o céu. Bem pensado, vossas majestades. Mas isso é ridículo. Espaneie o topo do telhado centenas de vezes. Talvez esteja bem embaixo do telhado. Tive uma ideia. Dê uma olhada embaixo do telhado, babá. Ah, tem certeza, majestade. É uma ordem. Ah, como queira. Zap, zip, zap! Telhado, suba já! Eu quis dizer. Dê uma olhada pela porta do sótão. Ah. Oh. Outro mapa. O X está no rio. Vamos lá. Esperem por mim. Ah, voltamos para onde começamos. Onde está o tesouro? Tio, o que diz o enigma? Ah, sobe e desce, lado a lado. Dentro desta coisa, eu fui colocado. Este navio sobe e desce. E vai de um lado para o outro. Isso, o navio. Então é aqui que está um tesouro. Isso mesmo. Você desvendou. E aqui está. Ah. Obrigado por ajudar a achar o meu tesouro. Mas voltamos para onde começamos. E o tesouro estava aqui o tempo inteiro. Mas não nos divertimos? Sim, Capitão Barba Vermelha. Eu com certeza me diverti. Admito que foi divertido. O importante é a diversão quando se é um duende pirata. E eu sou um duende pirata. E neste momento, preciso voltar às águas distantes. Adeus, Tio Barba Vermelha. Adeus, Barnaby. Adeus, pessoal. Adeus. E Sarvelas Polly, erguer âncora. Esfregar o convés. Muitas de prata. Vamos fazer este navio zarpar. Quando eu crescer, eu quero ser uma pirata. Eu também. E eu. E eu. Vocês me verão de novo. Não esqueçam meu nome. Barba Vermelha. O duende pirata. Muitas de prata. Eu vou visitar a minha irmã hoje. Vocês ficarão bem sozinhos? Sim, mamãe. Vou ficar bem. Não se preocupe, Rainha Tisto. Vamos ficar bem. Sim, querida. Vamos todos ficar bem. Vocês ficarão. Mas e a Daisy e a Poppy? Elas precisam de cuidados. Ah, Daisy e Poppy. Mas, mamãe. Quando você não está aqui, as gêmeas sempre ficam muito arteiras. Mágica, mágica. Ah, sei. Elas podem ficar impossíveis. Mas que exagero por causa de duas menininhas. É só deixá-las brincar. Mas não deixe que façam mágica. Certo. Sim, Rainha Tisto. E leiam uma história antes delas dormirem. Sim. Muito bem. Até logo, pessoal. Divirtam-se. Tchau. Então, o que nós vamos fazer? A mamãe é a única que consegue dar conta das gêmeas. Não se preocupe. A babá saberá o que fazer. É. Acho que tenho coisas importantes para fazer na cozinha. Mas, babá, você não vai nos ajudar a cuidar das gêmeas? Estou certa de que você, o Ben e o rei vão conseguir. Certo. Só precisamos manter as gêmeas ocupadas. Já sei. Vamos fazer uma brincadeira com elas. Tem que ser uma brincadeira segura. Que tal blocos de montar? Isso não pode dar errado. Está bem, papai. O papai vai montar uma torre bem grande. Crie uma torre mágica e que seja grande. Grande! Grande! A mamãe disse para não deixar elas fazerem mágica. Não se preocupe, Holly. É fácil deixar os blocos pequenos de novo. Pequenos! Pequenos! Pronto. Viu só, Holly? Pequenos! Pequenos! Ah, Daisy, Poppy, tem as varinhas para o papai. Pequeno! Pequeno! Socorro! Nossa, elas deixaram o retista pequenininho. Daisy, Poppy, isso não foi bonito nem engraçado. Pequeno, 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 pequeno! Elas encolheram a gente. Não se preocupem. Vou fazer com que voltemos ao tamanho normal. Só preciso da minha varinha. A minha varinha está muito pesada. Não consigo erguê-la. Acho melhor a gente chamar a Baba Plan. Boa ideia, Ben. Eu vou tocar o sino. Precisamos puxar mais forte. O que querem agora? Como sempre, eles me chamam e depois desaparecem do lugar. Baba Plan! Hã? Estamos aqui! Ah, por que estão tão pequenos? Ah, a Daisy e a Poppy fizeram um feitiço em nós. Francamente, não é difícil cuidar da Daisy e da Poppy. É só brincar com elas duas. Tentamos isso, Baba Plan. Mas não deu muito certo. O que a Daisy e a Poppy mais gostam é da boneca delas. Mas onde ela está? Blum! Ah, Daisy e Poppy, onde vocês colocaram a boneca? Blum, bonequinha! Blum, bonequinha! Olá! Sou a Bebê Plum. Bebê Plum. Muita diversão. Troque minha fralda, por favor. Essa não. Elas transformaram a Baba numa boneca. Bebê Plum. Muita diversão. Comida, por favor. O que é que nós vamos fazer? Precisamos de ajuda. Vamos ligar pra minha mãe. Ela vai saber o que fazer. Bem pensado, Ben. Isso é pesado. Todos juntos. Empurrem! Alô, Senhora Duende falando. Mãe, sou eu, o Ben. Oi, Ben. Que voz diferente. Sim. Precisamos de ajuda aqui. Por favor, venha rápido. Eu já vou. Ela está vindo. Graças a Deus. Mas o que será que aconteceu? Bebê Plum. Muita diversão. Me abrace, por favor. Olá, Daisy. Olá, Poppy. Podem me dizer onde as crianças maiores estão? Estamos aqui embaixo. Daisy e Poppy fizeram um feitiço em nós. Precisamos de uma ajudinha. Majestade? Parece que vocês estão numa pequena encrenca. Sim. As gêmeas estão um pouco empolgadas hoje. Será que poderia acalmá-las, por favor? É claro. Ora, ora, Daisy e Poppy. Aposto que não queriam ir tão longe. Ir tão longe. Ir tão longe, ir tão longe. Bem longe, lá no céu. Vamos, meninas. Me ponham no chão agora mesmo. Pobre senhora duende. Duendes não gostam de voar. Acho que precisamos de mais ajuda ainda. Eu vou chamar mais duendes. Alô, senhor duende falando. Senhor duende, temos uma emergência no pequeno castelo. Traga os duendes. Traga todos os duendes. Certo. Chamando todos os duendes. Emergência no pequeno castelo. Se há um problema, o que fazer? Chegue o duende pra resolver. E o que somos? Somos duendes. Bebê, Blum. Muita diversão. Os duendes chegaram. Qual é a emergência? São as gêmeas. É você, senhora duende? Cadê você? Ah, aqui em cima, senhor duende. Puxa vida, senhora duende. Achei que estivesse invisível. Invisível. Essa não. As gêmeas deixaram todos os duendes invisíveis. Oh, quem vai nos ajudar agora? Está muito quieto no castelo. Espero que esteja tudo bem. Oh. Olá, pequeninas. Mamãe. Mamãe. Vocês parecem cansadas. Ficaram brincando com a Holly, o Ben e o papai o dia todo? Sim, mamãe. Mas onde está o papai? Que bom que voltou, querida. Você teve um bom dia. Por que está tão pequeno? A Daisy e a Poppy andaram aprontando. Elas encolheram a gente. Estou vendo. E cadê a Babá Plum? Ah, ela foi transformada naquela boneca. Aperte a barriga. Bibi Plum. Muita dimensão. Troque minha fralda, por favor. Entendi. Minha mãe tentou ajudar, mas acabou não dando muito certo também. E cadê a sua mãe? Aqui em cima, majestade. Mamento dizer que as gêmeas fizeram feitiços com os outros duendes também. Que outros duendes? Onde eles estão? Estamos aqui, majestade. Estamos aqui. Puxa. E tudo isso é obra da Daisy e da Poppy? Sim. Muito bem. Vamos fazer tudo voltar ao normal. Que toda a magia seja desfeita. Muito boa noite, majestade. Então, vai me dizer que fiquei fora apenas por um dia. E o reino inteiro. Não conseguiu dar conta de duas criancinhas? Ah, sim. Tentamos de tudo, mamãe. Mas essas gêmeas são realmente impossíveis. Pensando bem, não foi tão ruim assim. Foi até divertido, na verdade. Sim. Tenho certeza que se sair novamente, Rainha Tistal, nós conseguiremos dar conta. Que bom. Porque eu vou visitar a minha irmã de novo semana que vem. Não! O dia da travessura. Oi, Ben. Olá, Holly. Ganhei um brinquedo novo. O que que é? É um telescópio. Dá pra gente ver coisas que estão muito distantes. Puxa vida. Posso dar uma olhada? Pode sim. Mas eu não estou vendo nada. Tenta ajustar um pouquinho. Continuo não vendo nada, Ben. Por que que você está rindo? É um telescópio de brincadeira. Ele deixa você com um círculo preto em volta do olho. Você fica com uma cara engraçada. Olha. Ah! Por que você fez isso comigo? Hoje é o dia da travessura. O que é o dia da travessura? É um dia muito especial em que todos os duendes pregam peças uns nos outros. Parece divertido. E é divertido. Você aceita uma das minhas gomas de mascar? Sim, claro. Isso não teve graça, Ben. Desculpa. Toma. Aceita essa flor, Holly. Não, obrigada. Já cansei das suas travessuras bobas. Tudo bem. Pode deixar. Ela não vai pular ou deixar o seu rosto sujo. Você promete? Eu prometo. Essa é a minha flor que esguicha a água. Isso não tem graça. Tem graça, sim. Zip zap zopo. De cabeça pra baixo, seu duende bobo. Me ponha no chão agora. Hora da aula, Holly. Ah, olá, Ben. O que está fazendo de cabeça para baixo? Socorro! Socorro! Princesa Holly, isto é obra sua. A culpa toda é do Ben. Ele ficou pregando peças em mim. Nunca use mágica com raiva. Isso pode ser muito perigoso. Desculpe, Baba Plum. Holly, ponha o Ben no chão. Me desculpe. Ufa, bem melhor. Bom, e que história é essa de peças? É o dia da travessura. Eu adoro travessuras. Eu não acho que sejam muito engraçadas. Você devia aprender a ter senso de humor, Holly. Vamos, Holly. Vamos nos divertir. Sim. A lição de hoje pode ser como se divertir. Pode ir. Ah, tá legal. Feliz dia da travessura! Feliz dia da travessura! Feliz dia da travessura! É divertido! Oh, é uma aranha! Olha, é uma aranha de brinquedo. O papai prega essa peça todo ano. Ho, 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 ho! Feliz dia da travessura! Ho, 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 ho! Senhor duende! Eu sinto muitíssimo, princesa Holly. Eu espero que ele não tenha assustado você. Tá legal. É engraçado. Olá, olá, princesa Holly. Você está tendo um bom dia da travessura? Sim. Agora gosto de travessuras. Queria que a Babá Plum estivesse aqui. Ela adora travessuras. Eu não sabia que a Babá Plum gostava dessas coisas. Sim. A Babá tem um excelente senso de humor. É mesmo? Então talvez a gente possa pregar umas peças nela. Ho, 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 ho! Para o caminhão dos duendes! Vou avisar a Babá Plum que você está aqui. Não, não, princesa Holly. Uma travessura deve ser surpresa. Ho, 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 ho! Vai ser divertido. Estou muito ocupada. Quem poderá ser? Olá. O que deseja? Olá. O que deseja? O quê? O quê? Por que está repetindo tudo o que eu falo? Por que está repetindo tudo o que eu falo? Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Seu duende bobalhão. Seu duende bobalhão. Oh. Acho que a Babá não achou divertido. Achei que tinha dito que ela gostava de travessuras. E ela gosta. Vamos experimentar outra. Muito bem. Esta é a minha favorita. É um pequeno rato de brinquedo. Ah, a Babá Plum não gosta de ratos. Ela vai gostar deste aqui. É divertido. É divertido. Pode entrar. Socorro. Socorro. O que é isso? Ela está rindo? Parece que sim. Oh, oh. Esplêndido. Vamos entrar e brincar também. Socorro. Feliz dia da travessura. Isso não teve graça, duende ancião sábio. Ah, mil perdoes, Babá Plum. Permita-me dizer o quanto você está encantadora hoje. O que é isso? Será mais uma travessura boba? Não, não mesmo. Você está muito bonita hoje. Posso tirar uma foto sua? Claro, claro que pode. Oh, quanta gentileza. Diga queijinho. Queijinho. O que é isso? É queijo fedido de duende. Eca, é fedorento mesmo. Sim. É queijo fedido de duende de primeira qualidade. Isso não teve a menor graça, senhor duende ancião sábio. Oh, teve sim. Eu vou transformá-lo numa lesma. Mas, Babá Plum, você disse para nunca usar mágica com raiva. Não estou com raiva. Ora, onde está minha varinha? Mas foi só uma travessura. Sim. E aqui vai outra travessura. Duende lesma. Babá Malvada, você disse para nunca usar mágica quando está com raiva. Sim. Feliz dia da travessura. Lesma sabe tudo. Ah! O que uma lesma faz aqui? Sabe, papai, o duende ancião sábio pregou peças na Babá Plum. E ela ficou com raiva e jogou um feitiço nele. O duende sábio estava apenas se divertindo. Você não tem senso de humor, Babá Plum. Desculpe, majestade. Babá Plum, por que você o transformou numa lesma? Ah, era para ser uma travessura engraçada. E foi engraçada? Não, majestade. Ele não parece muito feliz. Não estou surpresa. Transforme-o de volta no duende ancião sábio, Babá Plum. Tudo bem, majestade. Duende bobo, seja você de novo. Vossa majestade, muito obrigado pela sua ajuda. Está tudo bem. Permita-me dizer que está realmente deslumbrante hoje, vossa majestade. Por acaso, posso tirar uma fotografia sua? É claro. Espera aí, majestade. Agora não, Babá Plum. Estão tirando uma fotografia minha. Diga queijinho. Queijinho. Queijinho, bebida de duende. Eu não resisto a fazer travessuras. É o dia da travessura. E eu sou um duende. Muito engraçado. Feliz dia da travessura. Feliz dia da travessura. É o meu hobby. Por que ele tem que ser tão barulhento? Alguém está mal-humorado. Não é mal-humor. É tédio. Talvez você precise de um hobby. Tipo colecionar selos. O que é colecionar selos? Você coleciona selos e os guarda em um livro. Por que alguém iria querer fazer isso? Que tal avistar os trens? Você observa os trens e anota os números deles num livro. Ninguém vai querer fazer isso. Ou pode avistar aves. Não diga nada. Eu olho as aves e anoto em um livro. É, mais ou menos isso. Eu amo aves. Por favor, experimente, papai. Certo. O que eu faço? Vai precisar de binóculo, um distintivo de observador e, é claro, um livro. Bem-vindos ao mundo da observação de aves. Procure as aves e depois registre neste livro. Está bem. Vou experimentar. Ah, uma ave. Que tipo de ave é essa, papai? É um pinta-roxo. Sim, é mesmo. E fui eu que a vistei. Até que é divertido. Ah, olha outra ave. Como ela é, papai? Ah, ela tem um bico longo e pontudo. Ah, é um pica-pau. Uma ave muito especial. Posso ver também, papai? Sim, Holly. Oh, o pica-pau pousou na grande árvore dos duendes. Quer suco de laranja? Sim, por favor, mãe. Ah, rápido, saiam todos. É um terremoto. Vamos, corram. Não é um terremoto. Não. É pior do que um terremoto. É um pica-pau. Ele está estragando a árvore. Ele fez um gurape. Ele entrou. Não está na minha casa. Ah, não está na minha casa. Está empirrada. Deixa, filho. Vou tentar. Acredito que achamos o pássaro. Todos mantenham a calma e nada de pânico. Todos para fora. Olá, Ben. Oi, Holly. Tem um pássaro na nossa árvore. Sim, eu o vi primeiro. É um pica-pau. É isso mesmo. Eu não sabia que vossa majestade se interessava por pássaros. Ah, sim. Sou observador de aves, meu distintivo. Então, que bom que você apareceu. Nós precisamos de toda ajuda que vier. Leve-me até a ave. Graças a Deus está aqui, majestade. O pica-pau está em nossa casa. Está fazendo um ninho. E logo haverá ovos. E quando eclodirem, haverá filhotes de pica-pau para todo lado. E filhotes de pica-pau são extremamente raros de avistar. Fantástico. Quando eclodirem, eu posso voltar e registrá-los no meu livro. Ele tem que sair agora, antes que bote os ovos. Ele não pode sair. Eu quero avistar os filhotes. Esta árvore é para duendes, não para pica-paus. Nenhuma criatura que faz ninho deve ser perturbada. Essa é a lei. Ah, é? Ah, agora é. Por ordem real. Ah, está escrito. Então, nós temos que obedecer. Duendes não violam leis. E somos duendes. Esplêndido. Então, está resolvido. Posso ficar aqui e observar o pica-pau com Ben? Sim, Holly. Eu tenho mais aves para avistar. Pronto. Tudo limpo e arrumado. Ah, o que é isso? É só o piste, Baba. Estou tentando atrair umas aves raras. Não varra. Tem certeza, Majestade. Cuidado para não atrair um rato. Olha, Holly. Ovos. Ah, estão quebrando. Passarinhos. Olá, eu sou o Ben. E essa é a Holly. Ah, eles são tão fofos. Seriam mais fofos se não estivessem aqui. Estão saindo. Acho que estão tentando voar. Mas eles não sabem voar. Eu posso ensiná-los. Fadas são boas em voar. E como pode ver, eu sou uma fada. Certo, certo, passarinhos. Podem me imitar. Voar é mamão com açúcar. Ah, que pena. Eles não estão me imitando. A gente podia começar com algo mais simples. Como você aprendeu a voar? Eu voo desde que eu era um bebezinho. Não me lembro da minha primeira aula de voo. Vamos começar batendo as asas. Assim. Eles estão imitando você. Agora, mais rápido. Agora, bulem. Estão voando. Legal, Ben. Você os ensinou a voar mesmo sendo alguém que não sabe voar. Tchau, pássaros. Lá vão eles. Adeus, passarinhos. Não me diga que está com saudade. Não. É que entrou um cisco no meu olho. Os ovos já eclodiram. Eu quero registrá-los no meu livro. Eles foram embora, papai. Eu ensinei os filhotes a voar. Filhotes de pica-pau são aparições raríssimas para um observador de aves. Mas você perdeu. Não é justo. Agora eu não vou avistar nada de bom. Alô? Ei, Tisto. Tem um ninho muito estranho aqui no castelo. Um ninho? Estou indo imediatamente. Babá, onde está o ninho? Está no meio da cozinha. É um... Não diga, Babá. Eu quero ser o primeiro a avistar. Puxa, é um ninho bem grande. Não pode ficar na cozinha. Babá, minha lei diz que nenhuma criatura que faz ninho pode ser perturbada. Mas é um... Calada, Babá. Esse é o meu hobby, não o seu. Eu vou identificar. Ah, ele tem olhos redondos. Olhos redondos? Pode ser um melro de olhos redondos. Ahá, parece ser raro. Ah, ele tem bigode. Bigode? Bom, pode ser o tordo de bigode. E ele tem uma cauda longa e escamosa. Calda escamosa? Essa ave é tão rara que nem eu sei qual é. Eu descobri uma nova ave. Ela se chamará Ave Rei Tisto. Como Vossa Majestade queira. Mas eu não quero esse roedor feio e fedido na minha cozinha. Babá, isso não é jeito de falar da ave Rei Tisto. Temos que deixá-la botar seus ovos em paz. Acho que ratos não botam ovos. Ratos? Um rato! Ah, você tem ratos. Livre-se dele. Sim, xô, xô. Saia já daqui, seu rato nojento. Não, Majestade. A ave Rei Tisto deve ter permissão para ficar. O quê? A sua lei diz que nenhum animal que faz ninho deve ser perturbado. Eu disse isso? Sim, papai. Bem, talvez a lei queira dizer... Deixe-me ver esta lei. Pode ver, porque está escrito. Não há nada que possamos fazer a respeito. Como rainha, eu declaro esta lei boba abolida. Agora, tirem esse rato do meu castelo. Ah, Babá Plã, você fala ratês. Peça para ele sair, por favor. Hum, como é que se diz queira sair? Ah, é. Saia da minha cozinha! Ah, Babá, você feriu os sentimentos do rato. Acho que posso viver com isso. Por que tricotar tem que ser tão barulhento? O quê? Papai, é incrível! Os bebês de capaude estão aqui. Agora você pode registrá-los no seu livro. Ah, sim! Maravilha! Francamente, querido. Por que o seu hobby precisa ser tão barulhento? A FESTA Vamos lá, pessoal. Temos que nos preparar para a festa. Festa! A festa de aniversário de Daisy e Poppy. Festa! Festa não! Festa! Festa! Com os bebês mágicos já é difícil. Mas quando todos os amiguinhos delas aparecem, é terrível! Já sei! Vamos fazer a festa, mas não vamos convidar ninguém. Eu já mandei todos os convites da festa e todo mundo vai vir. Quem vai vir? O pequeno Tarkin. Tarkin gosta de festa! Ah, não! Tarkin é um monstro! A Raspi Berry? Minha irmãzinha, não! Até a varinha dela é Ruth! E a Duende Nettle? Minha irmãzinha! Ela tem uma ortiga que espeta no chapéu. E ela espeta quando você encosta. A Duende Nettle é a mais levada de todas! Mas o que vocês queriam? Ela tem um tio que é pirata. É! O Duende Pirata Barba Vermelha! Ah! Essa festa vai ser um completo desastre! Não se preocupe! Tenho tudo planejado! Teremos jogos mágicos, seguidos de meu show de mágica, e acabaremos com gelatina mágica! 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 Eu me enganei! A festa não vai ser um desastre, ela vai ser uma catástrofe! Obrigada, Majestade! Já sei, Reitisto! Você pode fazer uma festa de Duende! Uma o quê? Uma festa de Duende não tem nada de mágica, nada! Mas e o meu show de mágica? As crianças adoram um show de mágica! Nós temos o Grande Wizard, um mago Duende! Ele não faz mágica de verdade, são apenas truques! Eu gostei, Ben! Eu achei bastante seguro! E chato! Exatamente! Baba Plan, chame esse Grande Wizard e diga a ele que temos crianças que queremos entediar, ou melhor, entreter! Ah! Pois não, Majestade! Bem-vindos à festa! Tarkin gosta de festa! Tchauzinho, Tarkin! Comporte-se! Sim, mamã! Oh! Olá, Neto! Oh, isso espeta! Babá Plan, minha panquequinha de frutas! Aproveite a festa, Neto! Eu volto para lhe buscar mais tarde! Acalmem-se, crianças, por favor! O Grande Wizard! É só o Duende Ancião Sábio! Não sou só o Duende Ancião Sábio! Também sou um animador de festas infantis! Ah, então vamos! Essas crianças são fogo na roupa, principalmente quando fazem mágica! Não haverá mágica alguma nesta festa! Eu vou colocar as varinhas das crianças na biblioteca, onde não poderão causar qualquer problema! Muito esperto! Vamos começar logo essa festa! Sim! Estátua musical! Quando a música parar, vocês têm que ficar parados feito uma estátua! Aham! Raspberry! Eu vi você se mexer! E você, Neto? É porque elas ainda não se transformaram em pedra! Ah, Strawberry! Você as transformou em estátuas de verdade! É claro! É assim que nós, fadas, brincamos de estátua musical! Mas isso não é uma festa de fadas! Transforme-as de volta ao normal! Tá bom! As varinhas das crianças maiores vão para a biblioteca com as outras! Agora é hora de brincar de colar o rabo do burro! Aqui está o burro! Parece mais um repolho! Ou um pato! É um burro, sim! E agora eu vou vendar a duende Neto e ela vai tentar colar este rabo no burro! Oh! Ela me espetou de novo! É uma brincadeira muito boba! Está precisando de um grande dragão para colar a cauda! Parece que a festa das gêmeas já começou! Está bem? Eu só queria animar um pouco a festa! Vou colocar as varinhas dos adultos na biblioteca também! Agora, o show de ilusionismo! Viva! Rainha Tüstal, por favor, tire uma carta! Não me mostre! Qual é a sua carta? O dois de copas! A sua carta é... O dois de copas! É o pior truque que já vi na vida! Eu achei muito bom! Como é feito? Para o meu próximo número, eu vou me transformar em um rato! 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 Vocês pequeninos precisam esperar atrás desta porta um momento! Como você se transforma em um rato? Eu coloco estas orelhas e este nariz e então eu... Foi uma boa ideia colocar as criancinhas na biblioteca? Quê? É o mesmo lugar em que colocou todas as varinhas! Oh! Não se preocupem! O grande Wizzardo vai resolver tudo! Eu vou mostrar o meu truque do rato e elas ficarão surpresas! Surpresas de tão ruim! Então deve funcionar! Vejam, crianças! Eu me transformei em um... Rato! Rato! Poxa! A fantasia não é nada mal! As crianças transformaram um duende ancião sábio em um rato de verdade! Ih! Alguém pode, por favor, me fazer voltar a ser um duende? Não! Não podemos fazer mágica porque alguém guardou todas as varinhas na biblioteca! Ah, sim! Ih! Oh, camaradas! Eu vim buscar minha sobrinha Neto! Ah, puxa vida! Na verdade, a festa ainda não acabou! Não? As crianças estão na biblioteca com os perigosos livros de feitiços! E pegaram as varinhas mágicas! E transformaram o duende ancião sábio num rato! Ih! A festa parece estar divertida! Ah, não! Fizeram o silêncio! Devem estar aprontando! Vamos dar uma olhada! Olá! Olá! Não tem ninguém aqui! Só nossas varinhas! Ah, é bom tê-la de volta, amiguinha! Ah, babá! Agora que está com a sua varinha de novo, se importa, hein? É claro, ó grande oizardo! Duende e bobão, volte a ser ancião! E onde é que estão as pobres criancinhas? Era isso que eu temia! Daisy e Poppy finalmente acharam a passagem secreta! Para onde será que leva essa passagem secreta? Para a sala secreta! Eu não sabia que tínhamos uma sala secreta! É porque ela é secreta! A sala contém uma terrível força mágica que nunca deve ser liberada! Então, não é uma boa sala para as crianças estarem! Ouço o som de crianças animadas! E alguma coisa a mais! Nós não devemos entrar! Sinceramente, por que tanto alvoroço por uma terrível força mágica de poder inimaginável? Deixa comigo! Boa sorte, meu moranguinho valente! O que você está vendo? Coisas terríveis! Barba Vermelha, ao resgate! Aqui estão as crianças! Socorro! Aguente, Baba Plum! Aqui está ela! Está salva agora, meu pudim de leite! Já vi muitas coisas terríveis no mar, mas nada, nada tão ruim quanto o que vi naquela sala! É por isso que sempre a deixamos trancada! Ótimo! A festa acabou! Tudo correu bem, suponho! Mas e a gelatina? Ainda não tivemos a gelatina mágica? Gelatina! Gelatina! Está bem, Baba Plum! Mas, por favor, não faça muito dessa vez! Ai, a gelatina mágica! Que bom! A festa já deve estar quase acabando! Ah, Rapsberry, você se divertiu muito! Sim, mãe! Diga obrigado por me receber! Obrigado por me receber! Foi um prazer! Boa noite, Neto! Oh! Ela me espetou de novo! O próximo é o aniversário de Rapsberry! Soubemos que chamaram um animador de festas que é bom com crianças! Sim! E aqui está ele, o grande Wizzardo! É! Eu! Maravilha! Nos vemos na festa de Rapsberry! Vesta, festa! Vesta, festa!